Dizem que quando está prestes a morrer, você vê um filme da sua vida passando em grande velocidade. E o que achava que era o final? Na verdade, era o princípio. Me senti a chefona. Se chama Rancor. Consiste basicamente em querer fazer mal a quem te fez. Eu vou com você. Ou vamos todas, ou não vai nenhum. Nos machucaram, nos humilharam. Fica tranquilo, Christian. Não precisa me matar. No chão. Acredita, porra. Por favor. Agora vai calar a merda dessa boca e vai parar de se queixar. Por favor. Minha mãe está aí. Dá um tchauzinho. Ou então você cai morto na frente dela. Legal, né? Algo é baixo. Algo é da água. E é o alcance da água. Aliura, né? Eu vou me분 a oord alternate para a gente. Minha mãe não. Minha mãe já. Minha mãe já. Minha mãe já. Minha mãe éuberante. Minha mãe já.